Música Miolo da favela tá tudo monitorado Em cada esquina tem um bico destrapado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Minha vez toda grossa e torrando um baseadinho Pra vingar os amigos, baqueamos juramento Agarrando um fuzil, os cuosa saiu correndo O mano articulou e os amigos concluiu Que o assinal dos cria é pra mais de cem fuzil Com o vermelho, dá um tempo Se sonhar com a serrinha vai acordar sem o juramento Para a pasta milhão é o mundo E os filhotes do jo quebrou tudo Quebrou tudo Com o vermelho, dá um tempo Se sonhar com a serrinha vai acordar sem o juramento Para a pasta milhão é o mundo E os filhotes do jo quebrou tudo Quebrou tudo Miolo da favela tá tudo monitorado Em cada esquina tem um bico destrapado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Minha vez toda grossa e torrando um baseadinho Pra vingar os amigos, baqueamos juramento Agarrando um fuzil, os cuosa saiu correndo O mano articulou e os amigos concluiu Que o assinal dos cria é pra mais de cento cítico O vermelho E aí, dois pé do Dendê, tu trabalha pra quem? Eu sou cancelado A primeira oportunidade, tu pulou com o chapadão Sandro mil tá burra Até reto, até reto Ele tava peidando, se morrer pro nosso bonde Ele tava peidando, se morrer pro nosso bonde O que ele plantou, ele mesmo que colheu Caralho, Sandro mil tá se fudido Caralho, Sandro mil tá se fudido Ele plantou, ele mil se fudido Caralho, Sandro mil tá se fudido Caralho, Sandro mil tá se fudido Que ele tava peidando, se morrer pro nosso bonde Aqui o bagulho é sério, só a cair parafau É tropa no terri, é tropa na final Um abraço pra carim, um abraço pro Pinheiro Com dinheiro ou sem dinheiro Um abraço pra carim, um abraço pro Pinheiro Bailar pro chabadão, quer só fugir o meu vim? Muita tropa de rajada, a tropa da pedreira Que é o saca-bola É os caça, é os caça-caça, vem de trem que a gente quinta Que a tropa da pedreira vai cortar o Sandro Mico É os caça, é os caça-caça, vem de trem que a gente quinta O Ferrari tá perdendo, o ladinho tá perdendo O negócio dessa pedeira vai cortar o Sandro Mico É os caça, é os caça-caça, vem de trem que a gente quinta Oita com barra, em polícia e nos alemã Diz que o bloco tá mandado, porra, barra, vai comer Tinha com chumor e o cria deixou pesadão E vamo tomar nova, furgota, os memes pra colher Vamo pular do miolo, puxa o calibre grosso Se tenta aqui na BJ, ou menos em quebra osso Vamo pular do miolo, puxa o calibre grosso Se tenta aqui na BJ, ou menos em quebra osso Quem será contra nós? A favela vencer Deixa o menor voar, tropa do pai, menor Col submratos não lembram de algo ou de alguém Menor, menor era de raça, hoje não está presente Sempre na minha mente, e que meu Deus te guarde Seu futuro brilhante se levou pela maldade Cheio de ódio de alemão e deixo escane em acobade Esse mundo é louco, sei que meu Deus tá vendo Pessoas ruins ficando e os que são bons morrendo Não tá passando nada, os justão que me guia Volta pra gente ria, faz mal falta que pus cria Foi saudade da Ucle, lágrima cai Cisca quem gente ama, bravo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada Foi saudade da Ucle, lágrima cai Cisca quem gente ama, bravo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada E aí, dois P do Dendê, não é carnaval, mas o bloco tá na pincha, porra Tô sim, gratos não lembram de algo ou de alguém Menor, menor, era de raça, hoje nós tá presente Sempre na minha mente, e que meu Deus te guarde De um futuro brilhante, se levou pela vontade Cheio de ódio de alemão e deixo escane em acobade Esse mundo é louco, sei que meu Deus tá vendo Pessoas ruins ficando e os que são bons morrendo Não tá passando nada, hoje o sol que me guia Volta pra gente ria, faz mal falta que pus cria Foi saudade da Ucle, lágrima cai Cisca quem gente ama, bravo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada Foi saudade 3R, lágrima cai Cisca quem gente ama, bravo da tropa do pai Foi muita dor no peito, lembro da tua risada Vivia sempre brincando, era shake da mulherada